Música Avião militar França transporta ajuda humanitária tonelada Sanurresinualu Bagaza de Rússia Exito e a sábado semana. Suprimento principal nebemac França Tula Bagaza Makanesan, a Imoruk Aihann no Zerador. Olha isso, o frete humanitário que há. Carga humanitária se faz para a população civil se não é afetada, e o conflito e a faixa de gaza. Aitem será makanesa medicamento. Aihann no Zerador nebemac antes nebem a Sayona. Olha, é a destinação de população civil touché para o conflito actual na banca de gaza. Antes nefrançamos até den, se recebeu Rússia Tula Bagatã, Rô Toner e Ida, o dehalou missão bapoiu o hospital e a gaza.